A gente dormimos, almoçamos e comemos pão, bebemos leite e... Para, 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 para! Não trouxe nada pra mim? E você não fica na creche? Eu não! Eu fico no circo, não tem palhaço! Não tinha creche lá! Criança perturba muito! Criança não deixa ninguém quieto! Por que que você tá quieto? Isso não é normal! Que ia ser a tentada! Quebra tudo! Você ia assistir certo? Não, você tem que usar a fralda! Viu? Pra não fazer o xixi na cama, viu? É mesmo! É! Lá em casa tem um pequenininho que usa a fralda também! Viu? Ele fica na outra creche! Ui! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E se puxa! E se puxa, Michel! E se puxa! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Pega a boca! É o Michel! É! E você não pergunta não, é? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu sou o Quinho! Eu sou o primo do Guinho! E eu? E o seu? É o Michael Jackson! É o Michael Jackson! É o Michael Jackson! É o Michael Jackson, ele morreu! Ele tá aqui, ó! Perdendo a gente! Tá ali! Tá ali dançando, é? Oi! Eita! Tá tudo de cabeça pra baixo! É um escutado! O louco, meu! Tá cheio de Michael aqui! Não tá, não! Eu só tenho um! Quem é? Você! É! E tem outro que tá cantando! É você que é o Michael! Tem dois, então! Tem aquele lá! E ele é o Michael Jackson! E você é o Michael Gabriel! É o Michael Gabriel! E ele é o Michael Jackson! E ele é o Michel! Não é? É, não é? É o Michael Jackson! É! É o Michel, gente! Pensa, esse menino aí é danado! Viu, ele tá quietinho assim! Mas é o danado, né, Michel? Hein? E você quer uma frata? Ninguém deu ainda! Segura o pipi, hein! Não é pra fazer pipi agora, não, viu? Não vai sujar a cama da mamãe! Tira ele! Tira ele! É tirar quem, cara? Tira foto, tira foto dele! Se tirar, eu caio fora! É tirar foto, né, Michel? É tirar foto! Porque ele quer tirar foto! Quer dar um abraço, o quê? Dá um abraço nele! É! É! Agora é o senhor, Michel! É você, Michel! É! É! Obrigado! É! Que bonitinho! É, que é a guia! É! Todo mundo te abraçou! É! Tá vendo? Tu ouviu? Que bonitinho! Que bonitinho! Que bonitinho é você segurando a câmera! E parece o Michael Jackson. É! O Michael Jackson tá filmando a gente aqui. Au! Au! Ô, louco! Cabeleira Jackson. Olha, os esqueletos do Michael. Ele não morreu, agora ele é esqueleto. Ele é o osso. Ele é o osso Jackson. Parece o vovô. Vovô, é, o osso Jackson. O osso Jackson tá ali, gente. Esse é o verdadeiro vídeo que o Michael não morreu, hein? Ele tá agora só os osso. Olha, Xixé. Olha só. Eu também sei dançar, viu? Dança com ele, Xixé. Au! Au! Vamos, amor! Au! 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 Olha lá, dança, Xixé. É! 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 Atual você tá igual a mola, hein? Colou a mola. Colou a mola. Colou, né? Colou, né? Dá um abraço, né? Dá um beijinho. Dá um abraço, dá um abraço aqui, meu amigo. Dá um abraço. Aeeeee! 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 Deu beijo, deu beijo! Ai, fechou! Dá um beijo mesmo do nego. E olha só, meu nome é meu nome Olha o nome Mico Gabriel Patrick de Lemos É um nome importante É um nome importante, é É Mico Gabriel Patrick de Melo Você é um melo, melatudo Você é melatudo, é? Não Eu conheço uma melo lá em casa, ela melatudo A Mali Melo Melatudo, a Mali Estão eu no esqueleto, né? O Mico não morreu não, é o Osso Jackson, viu? Vocês que não sabem, o Mico não morreu Ele é o Osso Jackson É o Osso Tá ali, ó, o Osso Jackson É o Osso É o Osso Nossa Ai, mãe, ai, mãe Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai Me dá hora, mano Ui Ui Não Essa aqui não vou conversar dentro, é? Eu dou uma mordida, viu? Tá com medo? Tem medo não Ai, minha cabeça E esse dedo no nariz, hein? Tira o dedo no nariz, meu. Tá indo para o salão? Vai ter baile hoje? Ai, ai. Ai, minha cabeça. Ai, tá com o dedo no nariz, tira o dedo no nariz, viu? Ai, meu nariz. Eu pego mesmo, viu? Eu dou uma mocida, viu? Dói. Ai. Sem medo não, meu. Sem medo não. Vou fazer mal a você não, viu? Não tem medo não. É só. Tá com medo. É uma brincadeira. Fica com ele. Vai lá, fica com ele. Fica com ele. Fica com ele. Fica com o seu, Elf. Eita, que chulé. Que chulé. Que que é esse chulé? Não, mas que barote de loma. 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 Você não sabe o seu. é de espuma, viu Michel? é de mentirinha ele é legalzinho ele é coleguinha é difícil fazer o bilidinho deslizar o bilidinho é difícil não, tá aí dá chapa aí tchau até a próxima vez tchau 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 é hora da fralda dá tchau que é hora da fralda dá tchau tchau amigo dá tchau tchau amigo até a próxima filmagem até a próxima no mesmo canal, no mesmo horário tchau tchau tchau